A embarcação é uma espécie de cidade putuante com estoque de combustível e alimentos para navegar durante 50 dias. O almirante Maximiano é utilizado para transportar pesquisadores brasileiros que desenvolvem estudos da Antártica e militares que trabalham na estação Comandante Ferraz. Vitor Pimentel, que é o chefe de operações do navio, diz que a Marinha oferece todo o apoio logístico para os cientistas. São dados meteorológicos que a gente coleta com a nossa estação meteorológica, automática, ou com as nossas observações nos horários. Nós temos toda a parte de mapeamento de fundo, subfundo, através de medidas geofísicas, e também temos toda a parte de oceanografia. E esses dados são distribuídos para as universidades e encaminhados ao Banco Nacional de Dados Oceanográficos, de forma que todos os dados coletados na Antártica são de uso público. Quando nos aproximamos do treino, a previsão da meteorologia indicou que as ondas ultrapassavam 6 metros de altura. O comandante, o almirante Maximiano, o capitão de Marguerra, Cândido Marques, resolveu esperar o mar acalmar para fazer a travessia. Tem momentos em que em uma questão de uma, duas horas, o vento sai de uma calmaria e pode chegar a ventos de 60 nós, por exemplo. Então tem que ter um pouco de paciência, observar a meteorologia e o ambiente, e naqueles momentos que é permitido aproveitar a oportunidade para fazer as tarefas no continente. A inauguração da Estação Brasileira está marcada para terça-feira, dia 14 de janeiro, e a TV Brasil vai transmitir a cerimônia ao vivo. De Portuilhas, no Chile, Maurício de Almeida. É, de acordo com a maré, eles não podem passar. Ali, chegando estreito, chega a ondas de 11 mil metros. Quer dizer, é um lugar perigoso, mas tem que ser observada a posição, o tempo, o vento, a lua cheia, a ressaca. Tem que ver, tem o tempo para passar, tem a época do ano. Nós estamos na lua cheia, a lua está muito linda, e tive que vir aqui filmar ela, para dar a quantidade do vídeo. A gente pode saber só que ele não vai mais queimar, né, a base. Aí, esconder atrás da nuvem. Dejamos sorte para todos os marinheiros e para as pesquisas feitas. Que é para o bem da população mundial. Meus irmãos, se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. E compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam estar cientes dos assuntos tecnológicos, ambientais, pelo mundo. Um abraço, fiquem com Deus, e tenha uma ótima, boa noite. Um abraço, fiquem com Deus, e tenha um abraço, fiquem com Deus, e tenha um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, fiquem com Deus, e tenha um abraço, fiquem com Deus.